Meu nome é Vinícius, eu tenho 26 anos e eu sou músico. Tudo começou quando eu tinha 10 anos, por influência do meu pai, que é baterista hoje, ele é um baterista de final de semana, e sempre falava, não, você vai ser músico, você tem que tocar e tal, aquilo ou outro, e eu falava, não, não quero saber desse ano de música não, porque eu via que ele saia pra tocar e chegava tarde, eu só via ele no outro dia de manhã, e aí eu sempre falei, não, não quero nem saber, não, não quero nem saber, e aí, isso com 9, né, com 10, aí eu pedi pra ir no violão, e aí ficou tudo orgulhoso e tal, comecei tendo aula naquele programa Escola da Família, que tinha na escola pública, fui pra alguns professores particulares, até que em 12, 13 eu ganhei minha primeira guitarra, que é essa daqui, não tava nesse estado, mas tem até hoje, e aí eu entrei em 2010 na MSP, que é um conservatório de música do estado de São Paulo, é público, então, é assim, pra você entender, é mais ou menos, é tipo uma USP, só que não tem título de graduação, né, tipo, como se fosse um curso livre, e eu entrei lá em 2010, fiquei até 2012, e pra mim, cara, esse momento foi o divisor de águas da minha vida, assim, eu digo pra todo mundo, eu brinco que eu entrei lá, um roqueiro, e eu saí um músico, porque lá, a gente aprende, assim, os estilos mais difíceis de tocar no quesito técnico, de harmonia, de melodia, de composição e tudo mais, que é jazz e música brasileira, né, música brasileira tem englobado em várias coisas, tipo, forró, shot, samba, bossa nova, fusion, enfim, música instrumental, e uma coisa muito interessante da MSP é como tem coisas que não são pra ser, tem coisas que são, na época eu tinha emprestado um vestibulinho, um vestibular, sei lá, nem sei se pode chamar assim, pra fazer estágio na Sabesp, e eu não lembro quantas pessoas eram, eu passei em 18º, mas por algum motivo burocrático eu não pude fazer, eu não pude exercer o estágio, e no mesmo ano eu prestei a MSP, né, foi final de 2009 pra entrar em 2010, e de 4 mil inscritos, de todas as idades, eu tinha 15 anos, eu passei em 9º, rolou, estudei lá, saí em 2012, que foi o mesmo ano que eu comecei a faculdade, né, estudei na faculdade de cantareira, fiz licença pura em música, e terminei em 2015, e desde então eu venho na música, só que nessa época de final de faculdade eu tava um pouco frustrado com a música, porque não conseguia trampo, enfim, rolou uma certa preocupação, então eu fui pra outra área, que assim, eu continuei na arte, mas eu fui pra área gráfica, né, comecei sozinho mesmo a mexer em Photoshop, Illustrator, Corel Draw, e comecei a trampar numa gráfica lá no centro, fiquei pouco tempo lá, mas sempre aprimorei esse lado gráfico, e hoje eu tranco com as duas coisas, assim, eu posso falar com muito orgulho, com muita alegria, que eu vivo da arte, sabe, é o que eu amo fazer, e não me imagino trabalhando em outra coisa. Cara, é muito doido, né, porque as coisas que são relacionadas à arte, ou melhor, a produção artística, não é muito levada a sério, né, é tipo, eu não sei, que não é muito meu lugar de fala, assim, não é muito minha área, mas sei lá, um curso de gastronomia, sabe, a pessoa vai fazer uma faculdade pra, a grosso modo, assim, aprender a cozinhar, tipo, ah, você vai fazer uma faculdade pra, pra quê? Pra ficar tocando violão? Pra vender a sua arte na praia, com as coisas que a natureza dá? Não, não é isso, eu acho que, assim, você tem que, se você decide trabalhar da arte, você tem que estar pronto pra qualquer coisa dentro daquele ramo, então, por exemplo, na música eu faço muita coisa, eu não só toco, eu não só dou aulas, eu também faço gravações, eu arrumo instrumentos e tal, e a faculdade, ela me deu, além do conhecimento que foi muito bom, ela me deu o título pra poder dar aula, porque de todas essas coisas que são muito informais na música, né, tocar, arrumar instrumento, fazer gravações e tal, você não precisa ter um título, mas pra dar aula, que eu acho que de todas essas coisas, é, aos olhos de quem é de fora, o mais estável, você precisa ter um título, por isso que eu decidi fazer licenciatura e não bacharelado, porque eu tive essa opção, tipo, de fazer bacharelado em guitarra e ser um puta de guitarrista, técnico pra caramba, mas o que eu ia fazer com o título, sabe, pôr na gaveta, agora já com a licenciatura eu consegui dar aula, tanto é que hoje eu trabalho numa escola particular, dando aula de musicalização e se eu não tivesse feito a faculdade eu não conseguiria, então assim, abriu meus olhos pra muita coisa, muita, muita coisa mesmo, trouxe conhecimento que eu acho que a estrada não ia trazer, com certeza, com certeza, qualquer, cara, a música é pra todos, eu acho que a arte é pra todos, óbvio que algumas pessoas vão ter mais facilidade do que outras, isso é fato, mas por exemplo, tem um aluno que fazia aula comigo, que ele, eu não lembro qual que é a ocupação dele, se ele é pedreiro, se ele é ralheiro, enfim, eu sei que ele faz várias dessas coisas de construção, e cara, juro, isso é mentira, ele não tinha a ponta desses dois dedos, então era assim, o dedo dele acabava aqui, e como se isso não fosse suficiente, era tipo um pneu rusho de carro, era grosso aqui, ele era destra, né, e cara, ele aprendeu a tocar, então tipo, varia muito da sua força de vontade, ao mesmo tempo, você tem o outro lado da moeda, o outro extremo, que é o que? Uma pessoa, um aluno que você vê claramente que ele tem facilidade de aprender, mas ele não estuda, não tem evolução, então assim, a música é pra todos? É desde que você se empenhe pra aquilo, tem uma fala do, acho que é do Emicida, que eu gosto muito, que ele fala que o que você tem de retorno, pensando em porcentagem, o que você tem de retorno, é o que você investe, então se você investe 10% do seu tempo, da sua disposição pra aquilo, você vai ter 10% de retorno, e não adianta culpar, falar que a música é ingrata, todas as áreas eu acho que tem os seus prós e contras, né, então assim, tudo depende da sua dedicação. Quando eu falo assim que a música é minha vida, eu não tô mentindo não, cara, é real, as melhores experiências que eu já tive na vida foram através da música, meu primeiro show foi em 2007, eu acho, assim que eu ganhei minha guitarra, eu tinha 12 pra 13 anos, cara, foi literalmente o meu primeiro show e o primeiro solo que eu aprendi, que eu toquei ao vivo, foi aquele da Sultans of Swing, do Darius III, tá ligado? Lembro que no dia, os caras ficaram sabendo que era meu primeiro show e eu fui batizado com cerveja, os caras vieram me batizaram, assim, foi bem legal. Eu toquei em banda de casamento e formaturas, em banda de baile, então desde já na adolescência eu tive que aprender a me virar em vários estilos e não só no rock, que é o que eu mais gosto de tocar, com Dupa Sertaneja, já toquei em Risca Faca, uma experiência muito boa que a música me trouxe, que eu gosto sempre de citar, foi um concurso cultural que eu participei a Rádio Mix no ano retrasado, em 2018, onde você tinha que enviar um vídeo tocando uma música do 3 Seconds to Mars e eles iam escolher o melhor vídeo, tipo, não era um sorteio, eles iam avaliar, tipo, tinha uma curadoria e tal, e aí eu ganhei esse concurso e toquei uma música lá nas Pausas das Américas, ao vivo, com o 3 Seconds to Mars e, cara, eu acho que foi a experiência musical, assim, mais legal da minha vida, cara. Tá, tipo, no pole, assim, tá em primeiro lugar. Fora isso, já realizei o sonho, assim, de tocar com o ídol de infância, que é o Marcão Brito, do Charlie Brown. Cara, eu já toquei com ele quatro vezes. Sério? Sensacional. Nossa, velho. Foi incrível. Ó, duas foram com o Projeto Rua, uma banda de rock autoral que eu tive, aonde, inclusive, cara, foi uma honra, assim, a gente tocou música do Charlie Brown e ele tocou música, uma música nossa. Então, tipo, assim, foi hilário, os caras até filmaram, assim, na época, nem sei se eu ainda tenho essa gravação, de, tipo, ele perguntando, pô, como é que é aquele acorde? Tipo, o cara perguntando qual que era o arranjo que eu tinha feito, velho. Nossa, velho. Cara, impagável. E aí duas vezes foram pro Projeto Rua e as outras duas foram aqui no Casebre, final do Casebre, com uma banda cover de Charlie Brown que eu tocava, que eu toquei um tempo, e, tipo, o show inteiro, assim, cara, uma experiência maravilhosa. E esse ano, tive uma experiência boa também de tocar com o cover oficial de ABBA, né, ABBA Experience Concert, que, tipo, roda o Brasil e tal, que com a pandemia a gente acabou parando no meados de março, né, mas a gente tocou em Minas Gerais, tocou, tinha show no Rio de Janeiro, tocamos no interior de São Paulo, Rio Grande do Sul. É um espetáculo com, assim, com banda, com orquestra e com balé. Então, assim, era um negócio, cara, muito bom. Ah, mas, tipo, pô, anos 70, disco, cara, não tem como você tocar e não dançar. Tanto é que eu ficava até lá, aí os caras me zoavam depois, tipo, pô, velho, você quer ser do balé, você vai parar, cara. Já tive experiências muito boas regulando instrumentos, né, construindo, fazendo personalizações, tipo, o desse violão mesmo. É, eu fiz a pintura do Pablo Picasso, Guernica. Não, é pra esse lado aqui. É uma pintura, acho que, do século XX, começo do século XX. Passei aqui pro violão, teve a Dessa Guita também, que essa eu faço questão de mostrar, cara. Que foi um trabalhão pintar essa guitarra. Cara, é uma história muito louca, demorou um mês, assim, eu tive ajuda e tal. E aqui é a frase da minha vida, né? Music saved my life. E, cara, eu tive uma experiência muito bacana esse ano com a loteria, que foi regular todos os instrumentos da banda do Luan Santana. Cara, rolou mês passado, foi muito legal. Eu regulei os da banda, primeiro, dos músicos de apoio, isso, incluso, violão, guitarra e contrabaixo. E aí eu regulei os instrumentos do Luan também. Inclusive, na minha mão, assim, cara, uma Fender, uma extrato, né, tipo, desse modelo, só que é vermelha, metálica. E essa guitarra, cara, olha a moral do cara. É uma edição especial da Fender, em parceria com a Sky e o Rock in Rio, de 2015, que só foram feitas 30 modelos dessa guitarra. E um era dele, autografada na parte de trás, do presidente do Rock in Rio. Embaçado. Acho que essa guitarra vale, no mínimo, uns 20 paus. Passa na sua mão, assim. Passa na minha mão, responsa. Cara, embaçado. Com gravações também tive a honra de acompanhar alguns artistas, inclusive até esqueci de mencionar um cantor de rap que eu acompanhei por uns 2, 3 anos. É aqui da Zona Leste. A gente chama Prodition. Um cara que tá na estrada há muito tempo, que já gravou com Marcão, o Alexandre Brown também. Então, assim, são várias experiências que só a música pode trazer, cara. E você vê, nenhuma delas eu dependi da minha faculdade pra fazer. Talvez, no quesito conhecimento musical, sim, a faculdade influenciou. Mas não por causa do título, o diploma, entendeu? Tipo, se eu tivesse trancado no último semestre. Nesse caso, não teria mudado muita coisa. Cara, eu acho que a minha maior alegria é não parecer um trabalho, tá ligado? Tipo, ontem mesmo, ontem à noite eu tava dando aula com um cara e aí depois eu fui fazer uma gravação rapidinho, só uma guia pra um som que eu vou gravar semana que vem. Tipo, não parecia um trabalho. Eu gravei, tipo, pô. E o legal é que o rendimento é muito maior, cara. Você faz as coisas com muito mais carinho, com muito mais dedicação, com muito mais vontade. E isso foi um negócio que eu sempre tive pra minha vida. De fazer o que eu gosto, de, tipo assim, de ter a minha saúde mental e a minha satisfação profissional acima de qualquer coisa. Eu já passei muito perrengue trabalhando com música, que até comentei agora um pouco que eu precisei mudar de área por um tempo, porque realmente tava impossível. Mas mesmo passando um perrengue, cara, eu fico feliz trabalhando, entendeu? Por exemplo, em várias vezes já fui pra tocar em barzinho, ou tocar em casa de show pra não ganhar nada, ou pra ganhar sem conto e tal. Tipo, que é um dinheiro que você gasta assim, que você vai no mercado, você gasta um dinheiro que vai fácil e que é difícil de ganhar, mas, cara, eu não sei lá, falta palavra assim, sabe? Pra definir assim. A alegria, se fosse resumindo uma frase, é que é poder trabalhar com o que eu gosto. O que eu diria? Vá! Só isso que eu digo. É claro, a gente tem que dar uma controlada na emoção, no impulso também, fazer as coisas com muita calma, não é só ah, vou agar meu emprego no escritório e vou viver da minha arte. Calma, que também não são flores, né? Mas você estudando bastante, se você acha, se você sente que você consegue viver do negócio, cara, vai! Na pior das hipóteses, pode não dar certo, porque eu não acredito muito nesse termo, acho que toda experiência boa ou ruim é sempre boa no final. Se der errado e você não conseguir se sustentar, você volta pro que você tava fazendo, você vai fazer outra coisa, sabe? É o que eu digo. Pra mim, né? Isso não é uma regra, mas, assim, a sua satisfação tem que estar acima da grana, sabe? Dá. Confortavelmente. Confortavelmente. Então, beleza. Tipo assim, você não vai ficar rico. A não ser que você seja a grande estrela. É, a não ser que você seja uma estrela ou que você acompanhe uma estrela. As pessoas que são de fora, elas tendem a vincular o sucesso com a fama. E você não depende da fama pra ter sucesso. Tipo assim, o que é sucesso? Pra mim, é tipo assim, você alcançar o seu objetivo e conquistar a sua independência financeira. O seu objetivo, assim, da sua realização profissional e conquistar a independência financeira. Pra mim, isso é sucesso. não tá relacionado com fama. Tanto é que, assim, eu, hoje, eu não penso em fama. Inclusive, eu passo longe, cara. Não quero. Quero continuar com a minha vida tranquila aqui, sabe? De boa. Sem precisar pensar muito no que os outros vão achar das minhas decisões. Mas, é, garantir o meu dinheiro. Conseguir, que nem diz amigo meu, garantir o freio do domingo. Mas, é assim, se você, se a sua área não for música, se for uma outra coisa. Sei lá, se o seu sonho for trabalhar de contabilidade, vai. Parece muito clichê, né? Tipo, vamos viver nosso sonho. Se degustar um pouco o tempo. Mas, cara, é, é isso. É, é isso. No final, o que fica é isso. Aí você vai ficar pensando na grana sempre, velho? Pra quê? Pra quê, velho? Sei lá, acho que dá pra você levar as coisas muito mais de boa. O que fica, assim, que eu não disse ainda, ou pra resumir, sei lá, é, siga o que o seu coração manda, velho. Vai a onde ele tá, tá ligado? É isso do caralho. Não, deixa eu aparecer aqui. Pode, então, você falar nome, idade e sua profissão. Tá bom. Pode falar. A amiga que falava que o álcool é o melhor lubrificante social que existe. Lubrificante social é o melhor termo. Cara, o pior que a gente falou, eu tava zoando agora há pouco, né? Tudo começou quando eu tinha 10 anos, mas foi exatamente assim. Ainda quando.